Saudações Peregrino! Seja bem-vindo a sua guilda de peregrinos do YouTube. Sou Beto e lhes convido hoje a conhecermos a história da família Cabral. Mas antes, pode me fazer um favor? É claro! Nos agracie com aquele honrado like e se inscreva em nossa humilde guilda. Comente e divulgue para os seus confrades. E agora, simbora para o vídeo! A honrada casa Cabral é uma das mais antigas do reino de Portugal. Sendo defendido por alguns genealogistas como proveniente dos povos celtas ibéricos. Cuja palavra acreditam ser toponímica das pastagens de cabras, atividade bastante comum daqueles povos montanheses. Os romanos chamavam tais campos de caprales, daí vindo a expressão Cabral. O primeiro a ostentar o apelido fora Pedro Álvares Cabral. Mentira! Certo peregrino, me enganei. O primeiro fora Gil Álvares Cabral, do qual pouco se sabe, mas que fora pai de Pedro Álvares Cabral. Toste! É mentira dele! Paciência peregrino, ainda vamos chegar em Pedro Álvares Cabral. Toste! Gil Álvares Cabral teve por descendente Pedro Álvares Cabral, o muito pão. Nobre de muito prestígio na família real, exercendo os cargos de porteiro e reposteiro-mó de Dom Afonso III em 1271. Reposteiro-mó era o oficial encarregado de comandar os reposteiros da casa real. A estes cabiam a função de correr os cortinados que serviam de adorno nas portas da casa real. É, tá bom! Mas o Pedro Álvares Cabral não vivera somente de luxos e riquezas, pois já no reinado de Dom Diniz lhe fora incumbida a função de alcai de morro do castelo de Porta Alegre. Conta-se que em uma feroz batalha em 1287, onde o castelo fora sitiado, os inimigos brandiram que ele se rendesse ou morreria pela fome. Porém, do alto das muralhas, este gritou em desafio que não haveria redenção, pois ele tinha muito pão, inclusive para alimentar os inimigos. Por conta do cansaço e doenças, os sintiantes abandonaram o castelo, e do oravante o mesmo fora chamado de Íris Cabral, o muito pão. É mesmo, é? De tais bravatas, a fama de feroz armígero se espalhou pelo reino, sendo herdado por seu então filho, Álvaro Gil Cabral, cavaleiro honrado e alcai de morro do castelo de Belmonte, o qual ergueira sua espada em favor do mestre de Avis, Dom João I, estando com o mesmo no desafio que fora a batalha de Aljubarrota, e recebendo os louros e recompensas advindas da vitória, acumulando assim a alcaidaria de guarda e os senhorios de Azurara da Beira, Moimente da Serra e Santo André, além de herdades de Viseu. De sua descendência, veio Luiz Álvares Cabral, cavaleiro valente, ao qual passara a servir ao infante Dom Henrique, desenvolvendo um apreço pela vida náutica, participando das campanhas militares no norte da África e principalmente na conquista da cidade de Ceuta. Teve como filho, Fernão Álvares Cabral, o gigante da Beira, dada a sua constituição física, herdando a alcaidaria de Belmonte e ao qual passara para seu filho, Fernão Cabral, que acumulara com a alcaidaria do Castelo Rodrigo. Este, por sua vez, teve 11 filhos, sendo dentre estes, Pedro Álvares Cabral, Fidalgo, comandante militar, navegador capaz e explorador, que dentre seus feitos, inclui a descoberta de novas terras que seriam chamadas de Brasil. Brasil, esse coqueiro que dá coco, foi onde amaram minha rei... Mas, eis que ainda Jorge Dias Cabral, renomado militar português, guerreiro e estrategista, que lutou pelo sacro império romano germânico nas guerras napolitanas, onde fora o único estrangeiro a compor uma força, juntamente com 10 guerreiros espanhóis, para um duelo contra um grupo de igual número de franceses, saindo ferido, porém vitorioso. Receber, então, do próprio imperador Carlos V, um novo brasão de armas para sua linhagem, sendo este outorgado pelo rei de Portugal, Dom João III, em 22 de julho de 1530. João Rodrigues de Sá, senhor de Matozinhos, em suas trovas, honrou a casa Cabral, pela poética descrição de suas armas. Do púrpura celestial, sobre prata reluzente, uma geração muito valente, que dela se diz Cabral, traz sem ouro diferente. As cabras ostentadas em seu brasão, embora não possuam uma imposição bélica, como lobos ou dragões, porém, denotam um vínculo ancestral com o reino de Portugal, fazendo referência aos primeiros povos da Península Ibérica. Podemos ver que o púrpura, uma pintura extremamente rara de ser obtida na era medieval, é utilizado em excesso no escudo sobre as duas figuras, que, por sua vez, ocupam todos os cantões deste, denotando que o portador dedicou todo o seu ser em suas valorosas e variadas missões, dado que o púrpura denota diplomacia, estratégia, lealdade, boa gestão, justiça e fraternidade, que, ligadas ao campo em prata, determina que tais valores são ligados por votos sagrados. Aham, sim. Tais interpretações são confirmadas pelos versos de Dom João Ribeiro Gaio, bispo de Malaca, que assim cantou. De Belmonte à Liberdade foi proeza dos Cabrais, a Índia dos outros tais. Nápoles dirá a verdade, porque lá deram sinais. Eita, chega-me arrepiar em todo aí, João. Seu último verso, em homenagem a Jorge Dias Cabral, cujas armas vos apresento. Digoles, com quatro lanças de ouro, hasteadas do mesmo, alinhadas em faixa, e no chefe, uma espada de prata, guarnecida de ouro, bordadura cozida de sinople, carregada de quatro manoplas e coxotes de prata, todos acantonados, e quatro adagas de prata, guarnecidas de sable, postas no centro do chefe e da ponta, e nos flancos, timbre, pescoço e cabeça de cavalo de prata, enfreado de goles, com quatro feridas do mesmo, e a boca gotejante de sanguíneo. Este brasão, podemos analisar em posição bélica do mesmo, seja pela pintura em goles, denotando os combates, como pelo sinople, dada as lutas pelas fronteiras. Outro fator interessante, vem da forte alegoria ao número 4. O 4 pode significar as quatro posições de combate, vanguarda, retaguarda, alas e coração ou abismo. Ah, agora eu entendi! As lanças em ouro, o dever de defender um rei no campo de batalha, as manoplas e coxotes em prata, os juramentos e fé de um cavaleiro, os punhais guarnecidos de sable, a devoção, as quatro feridas, o sangue derramado. A espada no chefe, pode significar que o portador, exercer um cargo de comando. O cavalo em prata, gotejando em sanguíneo, a força de um reino ostentada no portador, que dera seu próprio sangue para romper os obstáculos e cumprir sua missão. Tais dádivas e honrarias não podem ser esquecidas por aqueles que ostentam o tão honrado apelido. Incrível! Bem, peregrinos, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe aqui em nossos comentários, sugestões, elogios e críticas. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá, peregrino! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho